Pessoal, essa vocês vão adorar, porque essa aí, ela é a mulher da cintura pra baixo e o homem da cintura pra cima. Eu tô ligando, é um travesti, certo? Ela tem o f... ou é que... sem falar. Bom, enfim, o apelido que ela não gosta é pão com ovo, porque ela diz que ela é uma bichinha barata. Qualquer cintura, o cintura dela. O nome é Tassiana Boa. E as amiguinhas dela, que são travesti, nada rosa, que é uma travesti que tem umas bichas maravilhosas, ligou para nós e passou até a foto dela. Não vou mostrar, porque é constrangedor. E é pra ela que vamos ligar. Alô? Alô, quem tá falando? Tassiana. Oi, tudo bem? Tudo bem. É, eu tô ligando porque me falaram de você e eu estou muito interessado. Falaram o quê? É, eu gostaria de sair com você. Eu estou muito interessado. Será que você poderia sair comigo? Ai, é muito abuso, é tua parte, né? Sair por quê? Eu não tenho cara de quem garotinho do programa. Não, é que me deram uma foto sua e o telefone e eu gostaria de fazer um programa. Eu tô muito afimzão. Só que eu sou um pouco tímido. Mas eu não tô entendendo por que você tá falando. Eu sou timidozinho. Eu tenho vergonha. Mas eu não te condeno, se não é que você vai com você. E eu gostaria, se fosse possível, a gente ter um relacionamento, assim, pelo menos por algumas horas. Mas eu quero avisar, eu tô muito tímido. Mas o que que eu entendo? Eu não tô entendendo. Como que é que deu no telefone? Você faz sexo uma vez por ano? Eu quero dizer sexo a... Entendeu? Você tá levando numa boca a minha cara? Não, não é. Eu tô muito afim de você. Mas, meu querido, você liga pra mim. Eu tô num ponto de ônibus, morrendo de frio, nervosa. Não tem ônibus aqui nesse lugar. E você liga pro chame... Ai, eu entendo muito. Pega um táxi. A vida é minha, o ano como eu quero. Ah, tá. Quem é você? Querido, é o seguinte. Eu queria... Só que eu tenho pouca grana e me falaram que para sair com você, qualquer cinco reais dava porque você é uma vichinha pão com ovo. Então, será que você... Quem é que deu no telefone? Que pão com ovo é esse, sua maricona roda? Tá pensando que essa... Quem deu... Você deve ter uma roda no cérebro, né, de graça? Sou o Luciano do Camarito. Sou a maricona zélia, sua p***, sua alisada. Você não sabe como é bom, tá? Eu tô, eu tô, eu tô e não falo nada. Quando tu falo, eu sou a cesta básica. Não arrebenta as p***. Olha, meu telefone tem bina, eu descubro. O quê? Eu descubro de onde você tá, eu vou aí, eu vou me atracar com você. Comigo é babado, maricona. Tu não me conhece não, hein? Eu vou te dar um cacete. Ah, vá, se f***, maricona. Vai ligar pra sua mãe, seu p***. Tá pensando o quê? Eu tô quieto aqui vendo o ônibus nessa p***, nesse bairro. Não tem m*** nenhuma de ônibus. Ah, eu me atraco, querido. Tá p***, incomodar o outro. Comigo é sua mãe. O que é que o pai? Desligou. Eu acho um pecado a gente ficar brincando com as pessoas porque ela tem um gosto diferente, um prazer diferente, um sexo diferente. Eu f***, eu vou ligar de novo pra ela. Eu quero que ela literalmente... Alô? Pão Cove, é a tua mãe, filha. Pão Cove, é a tua mãe, filha. Pão Cove, é a tua mãe, é a tua mãe, é a tua mãe. Pão Cove, é a sua mãe, seu corno, que ódio. Ah, bicha, vai ficar ligando, incomodando. Pão Cove, é a sua mãe. A sua mãe, é a sua mãe, é a sua mãe, é a sua mãe. É Pão Cove. A sua mãe, p***. Olha o ônibus inteiro me olhando, eu dando descanto aqui por causa de uma maricona me ligando. É a sua mãe, 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 a sua mãe é uma velha l***a. Mãe de um viado velho frustrado, vá a tua m***a, sua larga. Ah, tá pensando que eu sou viado melhor que a senhora. Tá pensando que eu sou viado melhor que a senhora. Tá pensando que tá pensando que ódio. Mania de ligar, quem tá ligando? O meu teu nome, quem é você? Eu sou o Santos Amigo da Pão Com Ovo. Que santo, eu não tenho nenhum amigo, encalhar no seu c***a, sua maricona frustrada, sua velha ridícula. Bata um peço. Tá precisando de r***a, c***a. Você quer que eu bair? Bata, c***a, 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 c***a. Uma coisa bem, ai, c***a, 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 c***a. Adoro. Você sabe qual as posições que eu mais adoro? Qual? Eu adoro uma c***a secando o cabelo com os pregos do meu c***a. Ai, que difícil, c***a, vai. Ai, c***a, maricona, maricona, vai, c***a, seu c***a. Tão com ovo. Tão com ovo é tua mãe, c***a, c***a. Tão com ovo. Vai ligar pra sua mãe, seu corno. Tão com ovo. Passa areia, passa a canhada, meu amor. Tão com ovo. Tá bom, tá bom. Boa santo. Tão com ovo.